Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Super Mario 64 no Nintendo Switch. E, galera, vamos ver agora aqui uma nova fase pra gente ir. Por exemplo, esta aqui. Tem esta aqui. Deixa eu ver qual mais. Calma aí, deixa eu só conferir. Esta aqui eu já fui. Deixa eu ver... Já que a gente já fez. Já fizemos esta aqui. Esta aqui fizemos no vídeo anterior e tem mais uma outra aqui pra entrar. Pera aí. Esta aqui não fizemos. Snowman Land. Snowman Big Head. Snowman Big Head? Será o quê? Lá em cima, no topo? É, lá no topo. Lá no topo. Ok. Tem uma que está presa ali. Bom, vamos lá, galera. Já entrei nesta aqui mesmo. Eu ia mostrar quais eram e acabei entrando. Já que eu entrei, vamos fazer esta, né? Aqui, aqui, para o outro lado. Pera aí. Se bem que, se eu não me engano... Isso! Pulando nessas florzinhas aqui... Sai, 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 sai da água congelante, Mario! Sai, 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 sai! Sai! Vai empurrar a gente até a água. Já era. Boa! Consegui subir. Não! Consegui subir, galera. Vamos aqui na calma, na paz. Tem pinguim aqui também, ó. Estou escutando o barulho de pinguim. Obrigadinho. Oh! Tem um pinguimzinho aqui, que eu espero que ele não derrube a gente lá embaixo. Estou contando... Ei, quem está aí? Quem está me escalando? Sei lá. Bom, ele vai ficar baforando esse negócio gelado. Então, tem que passar junto com o pinguim, ó. O pinguim não vai me empurrar. Na verdade, ele é minha proteção. Tem que ir junto com ele, ó. Não! Não era esse o plano! O plano não era esse, gente. Era passar junto com o pinguim. Oh! Me enganou! Pronto. Pegamos nosso... Boné de volta. Pelo menos esse aqui não é falso, né? Essa florzinha aqui, deixa eu ver se eu consigo usar ela pra... Chegar em algum outro lugar. Vai, Mario! Obrigado. Oh, não. Vou ter que fazer o caminho todo de novo, gente. Eu lembro que tinha um atalho aqui pra ser mais rápido esse negócio aqui. Não! Será que era ali? Lá vem outro. Lá vem outro. Lá vem outro. Um. Dois. Três. Boa! Vamos lá. O pinguim tem que ajudar a gente a passar. Vamos lá. Tem que esperar ele aqui de novo. Vamos lá, pinguinzinho. Volta aí pra... Você me ajudar. Né? Preciso da sua ajuda, amiguinho. É porque você me trollou ali na frente, né? Você saiu correndo. Não. Olha lá. Ele... Ele... Ai, eu não aguento isso. Não! Vamos lá, galera. Acabei morrendo. Acabei morrendo. Né? E tô quase morrendo de novo. Vamos esperar o pinguim voltar ali. Ai. Vamos ver se eu consigo agora dessa vez. Vamos lá, pinguinzinho. Vamos lá, pinguim. Lá. Ele volta. Ele gosta de ficar trolando, ó. Volta um pouquinho. Acho que aqui já dá, né? Pronto! Consegui! Obrigado! Agora eu tô até com medo de cair lá embaixo. Pronto, subiu. Não cai. Não cai. Eu não quero voltar mais aqui. Obrigado, gente! Conseguimos! Depois de uma morte e... Quase morrer de novo, né? Snowman's Big Head. Vamos lá. Já entrei nesse mundo, né? Vamos nesse mundo aqui mesmo. Chew with the bully. Chew with the bully. Eu sempre esqueço o que é bully. Bom, como eu não lembro... Vai ser o que eu pensar aqui que é. Por exemplo, pode ser os... Moedas vermelhas. São bem chatinhos de pegar. Ah, bully esses caras aqui, ó. Então, provavelmente, é esse... Malandrinho aqui que a gente vai ter que dar um jeito, ó. Só que a... Força do vento não tá deixando. Calma aí, amigão. Pronto. Ah, garoto! Eu acho que esse aí é o tal do bully aí. Acho que bully é tipo, sei lá, os capangas aqui, sei lá. Vamos ver. Vamos ver se eu tô certo. Here we go! Chew with the bully. Exatamente, galera. Pronto. Bora voltar de novo. In the deep freeze. Esse in the deep freeze deve ser aqui, ó. Alguma abertura aqui. E aqui por onde subir. Não sei se é esse lado ou se é o outro. Ah, é pra cá, ó. Boa! Isso aqui foi fácil demais, hein. In the deep freeze. Acertei novamente. Vamos lá. Vamos pra quarta estrela desse mundo. O real, sei lá como é que fala esse aí. O real from the freezing pond. Esse aí eu já não sei, galera. Espera aqui. É, não era isso que eu tava planejando pra minha vida, não. Aqui é uma vida. Eu nunca consigo pegar. Peguei. Será que é ali do outro lado? Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Não, mas não assim, né? Não, mas ele não sobe. Sai. Parou, Mario. Parou. Vamos calcular aqui. Foi. Boa. Acho que é aqui, galera. Boa. Mais um. Real from the freezing pond. Vamos ver agora o próximo. Quinta estrela. Shell, shell... Ah, esse aqui é o dos... As moedas vermelhas, galera. Moedas vermelhas. Moedas... Opa. Deixa eu afastar a câmera. Acho que a câmera tá muito próxima também, né. Opa. Largou isso aí, Mario, por favor. Moedas vermelhas, galera. Moedas vermelhas estão por aqui, né. Essa água aqui é gelada, não dá pra... Gente! Na verdade, essa aqui nem pode ficar nela! Eu nem sabia que essa aqui não podia ficar nela. Eu achei que ela só era gelada. Foi por isso que o bicho foi derrotado nessa água aí, né. Ela é tão gelada que ela queima. Então ali, eu vou ter que dar um jeito de passar nesse lago aí com alguma coisa. Ele falou de shell, né. Então provavelmente é uma concha de alguma tartaruga, alguma coisa do tipo. Deixa eu pegar as vidas que eu tô achando que eu vou precisar daqui pra frente, hein. Opa. Tinha alguma coisa aqui que sumiu. Fez um barulho aqui sumindo alguma coisa. Fez um barulhinho sumindo alguma coisa aí, galera. Sai, 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 sai da água gelada! 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 Obrigado. Vem até aqui, vem até aqui. Sobe, sobe, sobe. Pô, amiguinho! Obrigado de novo, hein. Ah, é aqui! Vamos, Mário! Vamos, Mário! Sai! Sai, 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 sai! Não! Não, não, não! Pegou! Uh, garoto! Agora é só sair daqui sem detonar o casco aí, né. Ah, meu garoto bom! Conseguimos, galera! Caraca, dessa vez tá sendo rápido aqui nessa fase de... de... de gelo, hein. Vamos lá pra mais uma. Agora é a última. Tô bem surpreso, ó. Coisa de 12 minutos, eu consegui pegar quase tudo já. into the... Iglow? Não sei se é Iglow, né. Iglow. Seria, tipo, dentro do Iglow. Provavelmente deve ser... dentro desse bicho aí, né. Só que pra isso precisamos liberar, acho que o canhão, galera. Pra liberar o canhão, precisamos falar com o bichinho lá que libera o canhão. Aliás, eu não achei ele até agora. Pera aí, ó. Sai da água gelada, meu amigo. Obrigado. Não, não empurra, não! Agora há pouco eu quase morri nessa água gelada, cara. Não! Ai, na hora que deu certo, Mario. Boa, obrigado. Galera, nem sei se é por aqui, tá? Pelo visto, vamos ter que passar o pinguim... O pinguim, ó. O bicho aqui de novo. Vamos aproveitar a rézinha do pinguim aqui. Não, 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 não! Sai! Poxa... Ah, esse cara sempre me engana. Quer saber o que eu vou fazer agora? Agora eu tive um plano ousado. Vamos lá, Mário. Vamos lá. Eu tive um plano ousado agora, galera. Subi por aqui, ó. Sobe! Aê! Ih, vai saber... Parece que era aqui mesmo, hein? Eu acho que... Galera, acabou! Eu acho que eu caí no lugar certo, meus amigos. Caraca, por essa eu não tava esperando não, hein, gente? Vocês viram, hein? Ó o carinha ali do cano lá. Nossa, pior que ter que passar... É um labirinto aqui de gelo. Espera aqui, amigão. Calma. Labirinto de gelo, minha gente. É nóis. Aqui vai dar no mesmo lugar. Estou indo em círculos aqui. Tchau. Boa! Obrigado. Pronto. Agora com o mar invisível, bom, a gente pode ir pra qualquer lugar que eu quiser, né? Incluindo pegar a estrela. Prontinho, minha gente! Prontinho! Caraca, essa aí eu não tava esperando não, galera. Acabei pegando o casco e vim pro lugar certo. Salvar e continuar. Bom, como de costume, só entrar aqui pra confirmar se a gente pegou tudo. Pegamos tudo, tá tudo certo. Essa aqui acho que foi a fase mais rápida de todas. Desde que eu comecei essa série, ó. 16... Quase chegando 17 minutos ali pra fazer tudo. Galera, é o seguinte. Este vídeo vai ficando por aqui. Vamos continuar no próximo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, me segue aí nas redes sociais. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!